A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro torneio em duplas de Dragon Block C E o seguinte, o torneio vai funcionar assim, é um torneio hardcore Então você morreu, acabou, você não ia viver mais Ao torno dos dias você pode ter vários desafios pra concluir junto com a sua dupla Cada dupla vai escolher o tipo de estratégia que vai usar E nós temos aqui cada dupla de uma raça Temos Arcosians, temos aqui os Namekuzedins, temos também os humanos e temos aqui os Sayajins E é basicamente assim, boa sorte pra todo mundo, vocês estão ligados como funciona Mano, se morrer, perdeu, morreu um da dupla, o outro continua Mas se morrer os dois, perdeu a dupla, entendeu? Fechou Fechou? Boa sorte pra todo mundo aí E eu vou ganhar e você já chore Você cala a boca aí, vai Então é o seguinte, outra coisa que a gente tem é os três Vocês estão ligados aqui que tem os três negócios O mestre Kaiô, o Kami e o Goku O Kaiô geralmente a gente só vê ele no inferno Só que como ninguém vai morrer, ninguém pode morrer, a gente decidiu colocar ele na terra, entendeu? Ele tá revivido Entendi Tá, cada um pro seu canto aí, boa sorte Suas duplas se juntem, faz a estratégia de vocês Eu vou ficar aqui com o Franco, vamos lá, vai Franco Vamos Beleza Bom, vírus E aí, meu querido A gente tem que ganhar esse trem aqui, mano A gente tem que representar os humanos nesse trem, velho Mas é claro, né? Dessa vez a gente tem que ganhar muito, mano Ó, vamos fazer o seguinte Não vamos descer lá embaixo já Certo Sabe por quê? Porque aqui em cima tem esses três treinadores, né? Que é o Kaiô Enfim E com eles já dá pra nós pegar a skill de voar Nossa, aí já fechou Não precisa sair daqui E como que dá pra nós fazer isso? Tem ali o Concentration, não sei se você conhece Sei O treinamento dá pra nós fazer Até nós pegar 30 Pega a skill de voar E pronto, mano E aí fechou Fechou a caneca Então a gente pode sair daqui E ir pra outro lugar pra treinar, mano Nossa, beleza, então É o jeito mais inteligente de fazer É Tem muita gente que vai, tipo, de início Já vai sair pulando que nem doido, né? Sim Nem parar pra pensar nisso Exatamente Aí depois, tipo, não pode voar Aí Fica difícil subir aqui de novo Aí ferrou Não é bom Ficar as Lucky Blocking Sim Ah, é verdade Tem que pegar isso aí também Mas é bom a gente já ter essa paradinha de voar Que, nossa, já dá um up muito grande É muito mais fácil pras coisas Muito grande mesmo Nossa, ainda bem que você manja dessas paradinhas aqui Eu acho que particularmente não ia pensar nisso Talvez não Na hora que eu vi que li eu já pensei Eu já falei Rapaz Já foi, já Será que a gente consegue chegar a 100? A 100? A 100? A 100? Consegue É 100 que precisa? Precisa de 30 30, ah, então tá Então vai, tranquilo Já tenho 20 Boa Eu tô Acho que o máximo que dá pra pegar é 35 aqui, se não me engano É, o máximo é 35 É, eu já peguei aqui os 35zinhos Então só pegar a skill de voar ali É com qual dos três aqui? Com qualquer um Com qualquer um se vai em land skill vai ter fly Certo Deixa eu ver aqui E pronto Já consegui a minha primeira skill Aí, agora já pode voar já Aí Boa Só clicando nas concentraçãozinhas ali Terminando aqui Mas eu tô terminando aqui já Já dá pra ir atrás dos nossos lucky blocks É, pois é E a gente tem que pegar comida também, né? Porque nós estamos ficando de noite Eu acho que vai ter lá também Deixa eu pegar aqui já a minha skill de voar Boa Ó, até que Ó, o pessoal dessa vez foi esperto, hein? Ficou uma grande quantidade de gente aqui É, faltou um ponto Meu Deus Nossa Que que é isso aqui, Sky? Deixa eu ver, peraí Vou pegar aqui um pontinho rapidinho Faltou Caraca, olha o tamanho dele Já tá um macacão, já Ah, ele virou um macaco? Já Ah, só que nós não pode virar macaco Nossa Pra virar macaco é só ficar olhando pra lua Aí você vira macaco Sério? Isso, quando você é a saída Que da hora Tem aqui Vamos, parça Quer pegar o negócio? Tá bugado aqui pra mim? Que isso? Que isso? O, o, o Como que fala? O concentrationzinho? É Vamos ver se agora sai Vamos ver Ah, tô no 29 Ué Eu buguei Só o que falta, né? Que isso? É, vou terminar Vou pegar os pontos aqui de novo Aqui Só que já tô chegando no máximo Já Que isso? É, o meu já tá no máximo Não tem nem como eu pegar mais Se não Vamos tentar pegar aqui a dois Isso, agora foi Ah, agora foi Boa Que isso? Achei que já tinha bugado tudo Já posso voar Já igual dá pra sair daqui Nós temos que pegar as As look block, né? É, então Pra voar Ah, é só sair voando assim, né? Loucão mesmo É E eu fui quicado Pois, cara Você tá aqui, tá hoje, hein? Como você foi quicado o servidor Por voar, mas Beleza Entendi isso aí Beleza Aí Pra voar é só apertar F Voar Já pode voar já Tô aqui Olha o voandinho, ó Se liga Se não me engano Era pra cá Pra essa região aqui, ó Deixa eu ver Tô seguindo você É pra sempre se Tô seguindo você aí Você tá sendo quicado do servidor? Não Pra mim tá tranquilinho, ó Eu já fui quicado duas vezes o servidor por fly Sério? Vamos continuar matando aqui, né? Vamos Que beleza Tem que matar bastante E o bom que já ganhou um pouquinho de ponto Sim Sem TP, ó Falta Falta bastante Tá difícil Sem TP comparado Não tá nada 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 fácil, cara Não Tá muito difícil Difícil mesmo Na última vez Tá bem mais fácil Que deus TP Ninguém Agora se tipo Mata, mata, mata Ganha um, dois TP Sim Já tem as vacas Pra achar Se eu não for arriscar Abrir o luck agora Porque eu tenho muita pouca vida Então provavelmente eu morro Se tiver uma explosão Pois é Pode ser um problema grande Se a gente não conseguir fugir, né? Nem nada Exatamente Então é melhor esperar Um pouquinho mais forte pra abrir Cadê? Você tá achando aí? Você tá achando mais mob? Tem aí pra cima, né? Bastante vaca aqui Boa Nossa, também tô com bastante carne agora Depois a gente pode assar Na calma, né? Assar um pouquinho Pra gente ganhar mais É Tipo, pra carne ficar ainda melhor pra gente É, porque o que eu quero lá Não vale muito a pena Sim Já tô quase Ixi, já tá acabando, meu Show Vou aproveitar que o fernalhinho tá lá na frente Deixa eu ir lá E já deixar assando essa ferninha aqui Eu peguei, eu peguei as fernalhas Pegou? Eu vou levar aí onde você tá Achei que é onde eu tô aqui Tem uns carvãozinhos Vou deixar lá a sandinha já Ali, ó Aqui, tô aqui Tudo aqui, ó Vou te pegar Coloquei duas aqui E metade dos carvões aí pra você, ó E Bora Boa Tá, ó Supimpa Supimpona Já 10 aqui Mais 10 aqui Ah, fechou Aí Porque Já tô ficando sem nada Já adianta a nossa vida aqui Ó, até o Winniezinho tá aqui próximo Ih, cuidado, hein Essas carnes de dinossauro já tá Já tá Ele pode roubar nossas carnes, filho da mãe Nossa, ele virado o gorilão aqui Ah, tá aproveitando a noite, é Tá roubando as carnes Cuidado Pegar as carnes com a pistola Ó Se pegar, hein, né Se pegar Vai tomar catanada Vamos puxar no macaco aqui, mano Que lindo Cuidar que ele é muito forte No macaco Sério É É mais forte que isso aí, Jim Ai, socorro É por causa de estar de noite, né É por causa de noite, é Lembrar disso, hein Vai pra lá Vai pra lá Tá tentando atacar aqui O bom é que se a gente esconde em Bajarva Ele já fica um pouco Tipo, dá pra você dar uma despistadinha nele Porque ele não consegue entrar Ele não consegue bater em Bajarva Ele é muito grande Deixa eu te perguntar uma coisa Essas carnes de dinossauro já estão assadas? Já estão assadas, já Deixa eu ver ele atrás do taco Fiquei em marinha já, sabe? Deixa eu ver aqui se no concentration Um concentration, 35 pontos Muito pouco Desce pra ganhar uns mil Ele podia, tipo Toda vez que virasse um dia Ele Ele liberar mais um pouco, né É Porque tá muito pouco Pouquíssimo, mano 35 Mesmo que demorasse pra conseguir os mil Mas pelo menos o máximo poderia ser mil, né É Já ia ajudar, já Poxa Já estão com os 35 Não tem o que fazer Não consigo aumentar nem um ponto meu Nossa Ih Tô com 42 de TP Tô quase na metade Tô com os 42 Quase na metade Tem a missãozinha Só que o Hadith Pé atrás, hein É É forte, né É um medo muito grande O Hadith ele é É Meio cabreiro Fazer isso É arriscar demais É arriscar muito Dá pra Ó, eu vou Só se fosse, tipo, os dois Matar e, tipo, você matar o final Tá ligado, dele É Pode ser também, pode ser É Pode ser mesmo Os dois vai, dele Quando for pra matar, a gente Vou tentar Vou espalhar ele aqui na água Boa E daí Ó, tem um Creeper aí perto Cuidado, hein Aí, boa Ó, ele aqui na água aqui Que daí acho que ele fica mais vulnerável Vai nascer Vai Cadê ele Vai em cima, aí em cima Cuidado Aí, tá ali, tá ali Cuidado Ele tem quanto de vida? Ele tem 500 Quanto de vida Tá, tô chegando aí Nossa senhora Não dá não Deu muito, deu muito Nossa, ele deu muito dano Ele quase me matou Cuidado, cuidado Caraca, ele quase me matou Concentra aí Que isso Eu fiquei com 80 de vida Oi, ele aqui O bom é que ele não me ataca, né É, ele não vai atacar Só se você atacar ele Entendi Nossa, ele me atacou Cuidado, cuidado Caraca Nossa, ele tirou muito Ele tirou metade da minha vida Viu? Não dá no pé daqui Caraca Caraca, não dá Não, vamos sair fora Não dá pra nós matar ele não É muito difícil Que isso A gente tem que estar bem mais forte, Sky Bem mais Bem mais forte Nossa senhora Imagina Cuidado Não é tão difícil, não? É, então Eu também Na primeira vez É que eu não sei se eu tava mais forte Mas no primeiro lá Eu consegui matar ele tranquilo Exatamente, eu matei ele sozinho Com a espadinha Só, a katana Sim Que isso Acho que ele tá O servidor deve estar no hard Pode ser também Tem isso Que isso Que viajante Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Ele morreu, cara Não, ele tacou uma bolinha em mim Que eu falei Caraca Olhei pra minha vida Eu tava na metade já Nossa, a situação tá feia mesmo Mas tá feia Tá difícil Não, tá complicado de mais Espero que os outros estejam assim também Eu acho que deve estar todo mundo Passando um perrenguezinho Errado, mano Vai ter que sobreviver nas missões mesmo Pra fazer Pelo menos só foi Pelo visto Só foi Nós E o Minei que fez Uhum É, os outros eu não Eu não vi em fazer não Ó, tem o Lucky Block da sorte Ali na frente, ó Olha Dá pra arriscar Ver se vem um Vou deixar com 15 de Ki aqui Cadê? Ó, vou abrir Ai Vem o que? Vem um Lucky Villager Não é tão bom não Não deu muito bom não Que isso? Morreu? Morreu ali Ixi Um participante a menos então Não sei se a gente comemora Se a gente A gente chora Não sei Morar, né? Lógico É um a menos Como é que ele morreu? Que loucura é essa? O Hydro sempre dá dessa Você não faz ideia Sempre dá umas coisas Morre do nada Assim Sim Sempre, cara Ele é campeão de fazer essas coisas Tipo, morrer assim Pra um player Pra outra pessoa até vai, né? Não morreu Normal, né? Aham Mas morrer Não É, morrer ainda do mundo Tipo, pro mundo E ainda no primeiro episódio Deve ter morrido Deve ter morrido para o Equiblock Alguma coisinha Porque só lembrando No primeiro episódio Nunca tem PVP, né? Porque é pra pessoa se preparar E tal Não tem como alguém Se matar no primeiro episódio Por play Achei que nessa situação Tava ruim Mas ali ele tá bem pior Fiquei até um pouco feliz Ali ele tá pior Certeza Exatamente Nossa Eu tô com Nossa Eu tô com 21 carne de porco Boa É, na jungle Tem bastante porco, né? Eu peguei umas melancia Aqui também Eu não, né? Já aproveitei Que eu tô rapando tudo Ah, vou eliminar tudo aqui Rapando tudo Que eu tô vendo na frente Aqui relacionado à comida Porque a gente precisa De muita comida Já que melancia Enche bastante E aí? Faz o teste Mas é comida, né? Ah, já ajuda, né? Já Rapaz do céu Toda ajuda é bem-vinda Ajuda demais Bom, galera O vídeo ficou por aqui Eu espero que do fundo Que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Não esqueça De deixar o like Pois tá trazendo Os próximos episódios De Dragon Block Dessa vez eu não vou Prometer nada Porque Realmente A nossa situação Está braba Teve muitos bugs No começo Teve altas coisas loucas Então Eu virão Vai tentar Levar a vitória Pra vocês Mas eu Do meu Partido Eu não vou Prometer Eu tô torcendo Que o vírus Consiga ficar forte Porque, mano Nós tá A mó tempão Matando as coisas aqui Pegando bastante comida Porém Não gera ponto E eu não sei Qual que é o prêmio Desse primeiro episódio Me desculpem, tá? Me desculpem Nós vai saber Somente no segundo episódio Qual que é o nosso prêmio Se você gostou desse episódio Não esquece de deixar aquele like Beleza? Pra eu estar trazendo Os próximos episódios Que é assim Que eu sei Se vocês estão gostando Ou não Bom Eu vou ficando por aqui Eu espero do fundo Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que quer fazer Então um abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e fui